Você que é careca, não precisa se esconder Sangue frio e linha do ouro, o inimigo vai tremer O que seria a cultura skinhead? A cultura skinhead começou no início da década de 70 Com uma mistura de imigrantes jamaicanos que chegaram na Inglaterra E essa molecada se reuniu com os jovens ingleses Vamos fazer um movimento de jovens, de operários e tal E ali começou a surgir na verdade Não foi bem assim, não era bem já, somos skinhead Mas aí teve umas denominações de roadblocks Foi começando a surgir outros tipos de som que eles vieram trazendo Junto com o reggae, tipo o ska E daí começou aquela coisa de tender para um som mais pesado Que virou skinhead rock, né? Que hoje em dia a galera fala e tal Mas também com isso começou muito o lance do ganguismo Cultural, que foi bom Porque surgiram várias bandas, várias paradas, vários manifestos Mas também tem o lado ruim de briga, violência E que até hoje é atrelado ao lance do skinhead Falando pelo lado político da coisa Quando se tem skinheads no meio político A tendência de ser bem forte no lado da extrema direita Ou isso é apenas parte do que a sociedade criou para a cultura skinhead? Cara, eu acho que hoje em dia Falando no nível nacional Eu acho que isso já é meio que um dogma, entendeu? É meio que um paradigma que criaram Que skinhead tem que ser de direita Tanto que tem os caras aí da Sharp Que os caras são skinheads anarquistas Pelo menos a grande maioria A galera da HASH já é declarada mesmo Anarquista e comunista Então não dá para dizer que a skinhead é de direita Só que aquele velho ditado do Deus, Pátria e Família Que a galera abraça muito como um ditado 100% fascista É muito atrelado também ao movimento skinhead Então a galera foca essa hipótese Que skinhead é de direita Mas não é todo caso antes Não é uma regra não Na verdade, eu acho que hoje tem mais skinheads de esquerda do que de direita Existe uma moral social? Assim como tem na filosofia Existe essa moral dentro do movimento skinhead? Cara, eu acho que a moral dentro de qualquer movimento A moral tem que partir de cada um Acho que cada um tem a sua moral E a gente fica muito naquela do que é moral Porque hoje o que era moralista um tempo atrás Hoje já não é tão bem visto Aquela coisa do politicamente correto Essa parada toda já muda muito rápido E acho que todo movimento Seja punk, skinhead, headbang Seja o estilo que for, o movimento que for Tem que ser flexível, tem que ser versátil a isso A questão do feminismo Que hoje é algo que está muito em evidência na sociedade Como o movimento skinhead vê essa avalanche feminista? Cara, tanto o feminismo quanto o patriotismo, o anarquismo Cara, tudo tem pós e contras Eu acho que a parada fica ruim, fica chata Quando vira uma parada extremista Quando vira uma parada radical E, pô, eu vejo por aí que tem muitas ideias feministas boas e legais Tem pessoas que abraçam o feminismo de uma forma legal Porém tem gente que é chata Tem feminista chato Tem anarquista chato Tem careca chato Tem tudo chato Então o negócio é a dosagem da coisa Mas, assim, o movimento skinhead, pô No início mesmo, década de 70, 80 Não tinha mulher na parada Era gangue de homem mesmo Que ela saia no braço Hoje em dia as mulheres vêm mais pra esse lado, né? Estão mais pra esse lado Tem mais mulher no movimento Mas ainda bem pouco E o feminismo dentro do movimento skinhead Tem muitos garotos que abraçam essa causa Que defendem Tem muitos caras que estão juntos nessa defesa aí Mas, assim, o feminismo começou com uma causa legal Com uma proposta legal E com o tempo tudo foi ficando chato Com tudo está sendo chato A música hoje em dia está muito chata A cultura, a arte está chata pra caramba Eu acho que o feminismo também é uma parada que, assim É válida É maneira Mas tem que ser muito bem pensada Porque senão fica chato A questão da ideologia careca Ideologia skinhead Como associar essa ideologia pra tua vida E no que ela beneficiou E no que ela prejudicou Sua vida em termos morais e sociais E principalmente cultural Eu falo que a partir do momento que Eu conheci o movimento skinhead Mais a fundo Que eu comecei a ver qual era a situação Pra mim foi válido Pra mim, pô, me ajudou pra caramba Eu comecei a olhar Com outros olhos pra dentro da minha casa Pra dentro da minha família Os sons Qualquer um que tiver curiosidade que pegou os sons skinhead pra ouvir Der o trabalho de ver as letras E trocar uma ideia com galera de banda Dentro do movimento Vai ver que é uma galera que faz som sempre pensando em prosperidade Em fazer uma coisa melhor da sua vida Em ter uma parada legal Mas assim De dar atenção Dar valor aos filhos A família Cuidar da sua casa Defender o que é bom pra você Se abster um pouco Desse lance de Sempre Pô, droga Essa filha toda Muita bebedeira Apesar de morrer no skinhead De prezar bem O lance da cerveja e tal De beber com os amigos Mas com sentido muito do trabalho De cuidar, na verdade, do que tem mais importância Do que tem mais importância na vida E é a coisa que hoje a gente faz, né Que a gente hoje se dedica Os secretários Querem nossa cabeça Com o seu discurso Fascista sobre a pureza Qual mensagem que você pode levar Do movimento skinhead Para os jovens, principalmente? Cara, eu acho que Tanto o skinhead Quanto o punk São, acho que Dois movimentos muito ricos Mas também São dois movimentos que Têm seus altos e baixos E seus perigos Seus riscos Então, eu acho que Primeiro Radicalismo Não pode existir E o radicalismo não vale a pena Então Se você quer fazer parte de um movimento Conheça antes o que é Trata a buscar informação Ver galera mais antiga Não vai em pilha Porque Não está com nada Você vai acabar arrumando problema Vai acabar se ferrando Conheça bem O que você está buscando Para a sua vida E se você achar que Põe a onda É maneiro isso aí Tudo vai ficar dentro Mas Sempre sem extremismo Sem radicalismo Porque senão Você não está com nada Valeu mano Valeu cara Pré-julgamento É preconceito Pré-julgamento É preconceito Sentir a hipocrisia Da sua esposa vazia Prove que o radicalismo Leva sempre ao erro De quem é igual ninguém